Fala aí galera, mais uma Gameplay aqui no canal do Aloy Games, hoje trazendo pra vocês aqui um jogo diferente, tá galera, um jogo diferente, mas que eu joguei muito naquela época em que ele foi lançado, em 1995, e tá aí o nome dele aí, Decent, ele saiu apenas para os computadores, tá galera, eu joguei muito lá no meu 486, DX4, 100 MHz, ô saudade, E galera, assim, ali é um jogo extenso, tá, eles são 27 fases, mais 3 fases secretas, e na época eu cheguei a zerar o danado galera, então, aí como recordação, como nostalgia minha pelo menos, né, eu gostaria muito de trazer aqui no canal, e assim galera, eu vou fazer ele em modo de série, né, vão ser vários episódios, por quê? Porque a gente passa por vários planetas, aliás, a gente passa por praticamente todos os planetas do sistema solar, a gente começa nas fases da Lua, né, aqui do planeta Terra mesmo, mas depois a gente vai pra Vênus, Mercúrio, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e terminamos em Plutão, eu sei que Plutão não é mais planeta, mas na época que ele foi lançado era assim, né, então, são muitas fases, e a gente vai passar por vários planetas, então eu vou fazer um episódio pra cada planeta, beleza? Cada planeta vai ter ali duas, três, até cinco fases, dependendo, né, nessa primeira etapa aqui, nesse primeiro episódio, que vão ser as fases da Lua, vão ser só três fases, mas nem por isso é fácil, galera, o jogo é, de certa forma, difícil, tá, mas vamos lá, eu espero que vocês curtam e que vocês gostem dessa série aqui, né, e pretendo, claro, trazer outros jogos de MS-DOS, né, de computadores antigos aqui para o canal, e aqui hoje a gente vai, então, começar pelo Descent, vamos lá? Então, bora lá, rapaziada, eu já vou dar aqui New Game, tá aqui os níveis de dificuldade, eu vou jogar nesse Rookie aqui mesmo, tá, galera, porque assim, o jogo ele vai ficando cada vez mais difícil, e não só isso, tá, a jogabilidade dele pega muito, é, inclusive, eu acho que esse foi um fator que meio que afastou muita gente na época, é o fator da jogabilidade dele que é meio complexo, tá? Então, eu vou no Rookie mesmo aqui, ó, mas veja, desde o Trainee até o Insano aqui, né, então são vários níveis de dificuldade, vou manter aqui no Rookie, e o seguinte, galera, a história do jogo é mais ou menos o seguinte, a gente tá no ano de 2169, tá, a gente tá bem no futuro, né, em que, pelo que eu entendi ali, os humanos, né, já expandiram aí a, digamos, a civilização para todos os planetas, né, E, ah, uma divisão aqui de, que faz mineração, na verdade, né, uma empresa que faz mineração, é, em vários planetas aí do sistema solar, né, foi invadida por um vírus de computador, né, e daí todas as máquinas, né, todas as máquinas que trabalham nessa parte de mineração foram invadidas, foram infectadas por esse vírus, e agora tudo fugiu do controle, né, as máquinas estão, enfim, tentando eliminar, eu acredito, né, a civilização, né, então a gente foi contratado, nós, enquanto jogadores, né, Nós fomos contratados para tentar destruir, então, essas máquinas e eliminar as centrais, é, como se fossem uma, os geradores que ficam dentro das minas, só lembrando, né, então, é, nos planetas a gente não vai, é, voar, né, não vai tá fora da, da superfície do planeta, a gente vai tá o tempo todo dentro de minas, de, né, minas de mineração, poxa vida, Então, são sempre ambientes enclausurados, né, são sempre ambientes fechados, tudo 3D, lindão, né, já vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui tá passando, né, um pouco da, da história, né, ou, 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 as tarefas que a gente tem que cumprir, né, o cara tava passando pra gente ali, e aqui o jogo apresenta pra gente os primeiros inimigos, na verdade são drones, né, são, ah, né, robôs que trabalhavam na mineração, Esse aqui é o drone nível 1, esse aqui é o drone nível 2, que a gente vai encontrar nessa fase, e mais, esse aqui não vai tá nessa fase, é o lifter, e vai ter, esse aqui a gente encontra, que é o, é o pequeno Hulk, parece o Hulk mesmo, né, é verde, o danado aí, ó, a cara dele, ó, aí, ó, ele atira, é, raios de próton, se não me engano, e esse aqui é o médio Hulk, a gente encontra ele também, esse aqui é mais forte, essa aranha não me lembro se a gente encontra, mas, enfim, vamos passando aqui, e o seguinte, né, Aqui ele só tá mostrando que, ó, no final da fase você tem que escapar pela porta de saída, dentro do tempo que o jogo te dá, ele te dá alguns segundos, se você não sair, você explode, né, você, é, é, enfim, vai pro quiabo, né, junto com a mina, né, então a gente vai demolir as minas, e você pode, né, ficar no meio ali, né, então você tem que sair correndo, mas eu já mostro pra vocês, né, então aqui um pouco mais de conversa, então aí a primeira fase, Na mina, é, na lua, galera, então estamos na lua, e olha só, então assim, mais uma vez, né, um jogo 3D em primeira pessoa, e assim, o mais difícil dele, né, é realmente você se acostumar com os comandos, né, galera, eu tô jogando aqui totalmente no teclado do computador, As flechinhas aqui do, do, do teclado, ó, servem pra você orientar a visão, né, veja que ele é totalmente, tipo, 360, galera, você pode, ó, tô de cabeça pra baixo, veja que os comandos é bem loucão, assim, né, e daí no, no teclado a letra A vai pra frente, a letra Z vai pra trás, Se você segurar o Alt no teclado, você consegue fazer o Strafe, né, você vai fazendo o Strafe, assim, né, vai ser muito útil, e o botão Ctrl, você atira o canhão principal, que é o laser nível 1, por enquanto, né, que tá ali do lado, E a barra de espaço você usa, aqui eu tô bem na frente aqui, né, tem um míssel aqui, temos, temos 6 mísseis, que é um tiro mais forte, né, mas, ah, dentro da fase a gente vai pegar mais mísseis e outros tipos também, né, Vamos aqui começar, já vocês vão entender do que se trata, né, então assim, galera, a gente vai, eu só adoro destruir esses monitores, adorava naquela época, né, Ele tem a mesma premissa ali do, do Duke Nukem, do Doom, em que você vai ter, né, um labirinto, assim, digamos, né, e você tem portas que só abre de acordo com o cartão que você pegar, Essa aqui, por exemplo, ó, só abre se você tiver o cartão vermelho, né, então vamos atrás desse cartão vermelho, vamos por aqui, ó, Essa primeira fase aqui, nossa, galera, eu jogava tanto, cara, tipo, já tava decorado, assim, né, da onde que vem os inimigos, assim por diante, né, Aqui vai vir o inimigo azul, ó, o drone azul, já era, e vão ter também, como as máquinas dominaram, né, as minas, então eles capturaram também os trabalhadores das minas, né, Aqui, por exemplo, a gente resgata alguns, tá, eles aí, ó, os sobreviventes, os reféns, na verdade, né, nós resgatamos, ó, esse item amarelo que eu acabei de pegar, Ele aumenta essa barra aqui de cima, ó, essa laranjada aqui, que é do tiro, ó, conforme você vai atirando o laser, ó, vai gastando, veja, né, Então tem a barra do laser, e aqui embaixo, ó, esse número 100, e aqui tá a nossa nave, né, é um escudo em volta dela ali, e esse é o nosso life, né, Só que esse life, ele vai até 200, se eu não me engano, né, a gente começa em 100, mas se você pegar mais life, ele vai até 200, São aquelas bolinhas azul lá na frente, ó, deixa eu chegar nelas lá, ó, pra vocês verem, aqui, ó, ó, 115, né, 130, beleza, a gente acumula, né, se eu apertar a letra R, olha só, dá pra gente olhar pra trás, né, a nossa nave, ela é bem pequena, É pra um piloto só, né, pra uma pessoa, e tá aqui toda, é, como é que fala, estrutura da nave, né, você consegue ver o painel dela, Muito legal pra época, eu diria, viu, pessoal, nós começamos com três vidas, e assim, galera, o jogo é punitivo, cara, Você morrer todas as vidas, você tem que começar, se não me engano, no início da, né, daquele planeta, se eu não me engano, Faz tempo que eu jogo, ó, e tá, cheio de passagens secretas, ó, aqui, ó, munição, pra gente pegar, Essa aqui é a munição da Vulcan, daqui a pouco eu pego a Vulcan, esse aqui é o míssel teleguiado que a gente vai pegar, Olha aqui, ó, agora a gente tem dois mísseis aqui, né, esse aqui é o homing, e no número 6 aqui, a gente tem o míssel que só vai reto, né, O homing, ele, ele é teleguiado, é bem interessante, muito útil, vou pegar aqui mais munição da Vulcan, A Vulcan a gente não pegou ainda, que é uma arma, uma segunda arma, pra gente pegar, Ô, safado, Então, galera, eu acho que a maior dificuldade desse jogo é você saber pilotar essa nave, cara, É muito complicado, pessoal, eu tenho uma ideia, já faz dias, Ué, cadê? Eu tô ouvindo, Carinha, mano, ah, tá atrás de mim, safado, Tava ouvindo, ah, palhaço, Ó, esse lugar aqui, ó, quando você passa, né, Ele enche o teu, teu canhão aqui, né, ó, Volta pra 100, só que ele só vai até 100, né, Se você continuar pegando aquelas, Aqueles itens amarelos que fica pelo caminho, Aí você consegue aumentar mais do que 100, né, Mais do que 100 a barra, Aqui a gente já foi, não, não fomos ainda, né, Aqui, Tira em mim, É um negócio, galera, ó, tipo, né, Ainda bem que o tiro dos inimigos é lento, né, Pelo menos nesses primeiros inimigos, É um tiro lento, né, Você vê ele se aproximando, claro, Desde que ele não atire de muito perto, né, Então dá tempo de você desviar, Ó, peguei mais, Ó, agora eu tô com 10 mísseis, É, normais, né, E só 4 do teleguiado, Tá, beleza, vamos voltar aqui, Ah, e o seguinte, o jogo ali tem mapa, né, Muito parecido de novo, né, com o Quake, Com o Doom, né, Você aperta o Tab, Aqui você consegue acessar o mapa, né, Pra entender onde é que você tá, Às vezes, cara, Se eu não, Se não tivesse o mapa, pessoal, Eu não conseguia sair, cara, Porque é um labirinto mesmo, É muito labiríntico esse jogo, né, Vamos aqui, Então quem tem cinetose, Quem sofre com esse tipo de movimento, né, Movimento, Ô, louco, me acertou mesmo assim? Então, não recomendo, né, Pra quem tem cinetose, Pra quem tem enjoo, Eu adoro, Eu adoro jogos de primeira pessoa, E esse aqui, né, Então é como se fosse um Doom, Só que em 360, né, Ó, o cartão vermelho tá lá na frente, Dessa salt, Você não tem, Ficou ninguém pra trás aqui, não, Então, beleza, Vamos lá, Vocês viram que o jogo, Ele até tem música, Ó, tem dois rooks ali, né, Os dois daquele verde, ó, Eles tão de costa, Não tão me vendo, Eu vou usar o homing aqui, ó, Pra vocês verem, Vou atirar, Que você vai ver que o míssel, Ele faz curva lá na frente, Quer ver, ó, Ah, não precisou, Porque ele foi meio que reto, né, ó, Ó, mas ele faz curva, Faz um, Ih, pegou na parede, Esse aqui só vai reto, Mas acertou, beleza, Ele explode e acerta, Não tá em volta, né, Peraí, 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 Ah, seu palhaço, Então, o jogo, Ele tem música, Mas a música não fica em loop, Né, Quando você inicia o estágio, Ela toca, né, Ó, pegou no cartão vermelho, Beleza, Tem um lifezinho, E esse item amarelinho, Que eu falei pra vocês, Que é o que reabastece, né, O canhão, né, Ó, passou de 100, inclusive, né, Ui, encostei na lava, Vambora, vambora, Bom, já temos o cartão vermelho, Já podemos ir embora, né, Primeira fase até quebrada, Bem curtinha, Claro, Embora no sentido de avançar pro chefe, Né, Chefe também não, né, É o, É a central que a gente tem que destruir, O gerador, na verdade, O gerador de força central, Aqui da mina, Que a gente precisa destruir, Pra poder completar a missão, Ai, meu Deus do céu, Tô levando, Cacetada aqui, Mais um cara lá, Com uma missão, Erei, Não acertei, Beleza, Ah, galera, Aqui que é, Aqui que é complicado, ó, Sempre que você encontrar, né, Esse lugar, Essas faixas vermelhas, Assim, É, É o chefe, Digamos, né, É o final da fase, É onde tá o gerador, Vão ter fases também, Galera, Que vai ter chefe, Né, Vai ser um robozão, Pra gente destruir, né, Mas a maioria das fases, É assim, Tem que destruir o gerador, Nossa senhora, O problema é que o gerador Fica atirando na gente, Atirando essas bolas vermelhas Que vocês tão vendo ali, né, Ah, Peraí, Mas tem que matar o robô primeiro, Não vou ter chance, Aí, Então já foi, Mas vai ter mais, Deixa eu fazer o seguinte, Deixa eu ver se ele, Matou um vermelhinho ali, Cadê ele? Então, galera, O mais difícil são os controles, Eu acho que vai ter outro, Outro hook ali, Ó, Naquele canto, Eu não me engano, Peraí, Peraí, Desce com tudo, Vai, Desce com tudo, Cadê ele? Aqui, ó, Ó, E essa aqui é a porta de saída, Tá vendo? Existe, Beleza, Só que a gente só consegue sair, Depois de destruir, O gerador, Ele fica soltando essas bolas, De energia, Mas é fácil de desviar, Elas não perseguem, Ah, Deixei um life pra trás, Nem peguei a Vulca, Tava distraído, Tem um outro, Uma outra passagem secreta, E daí eu pegaria a Vulca, Mas ela vai vir mais pra frente, Não se preocupe, Nas próximas fases ela vem, A Vulca é outro, Tiro, Outro canhão principal, A gente ainda tá com laser, Nível 1, Vamos atirar, Na distúria daqui, Ó, Beleza, E é só, Entrar na portinha de saída, Tá aí na nossa nave, Né, Conseguimos sair da lua, Ó o planeta da terra, Ó, Beleza, Então essa aqui foi a primeira, Né, A primeira mina, Lunar Outpost, Outpost, Né, Beleza, Vamos pra segunda aqui, Órbita da lua ainda, Né, São, As três primeiras fases, São na órbita da lua, Né, Dominas dentro da lua, Beleza, Atenção, O mapa tá vazio por enquanto, Essa fase aqui já é bem mais longa, Beleza, Passar os tiros, Né, Tem mais um carinha lá, Tem mais um para a esquerda ali, Né, Ixi, Tem um ali, Ai, Desce, Mais um, Rapalhaço, Beleza, Olha quantas portas, Galera, Aí começa, Né, Começa o desafio, Né, Vamos fazer o seguinte, Eu vou nas portas de cima primeiro, A porta vermelha, Cadê? A porta vermelha tá aqui, Né, Tá, Mas eu vou nas de cima primeiro, Vamos reto aqui, Né, Ó, Ó, A música rolando, Né, Mas depois ela para e fica silêncio, Ó, Agora começa os corredores labirinto, Galera, Nossa senhora, Tá, Eu vou reto primeiro, Ver o que tem lá no final, Mas sempre, Né, Múltiplas passagens, Assim, Né, É para te deixar, Confuso, Total, Né, Vamos até o final aqui, Hum, Dois hooks, A gente tá tirando um rato, Ó, Ah, Já que não dá para ver o tiro chegando, Ah, Que coisa, Toma, Achamos o cartão azul, Mais um cara, Não morre, Vai que safado, Beleza, Ó, Estamos com bastante life, Né, 180, Né, Então acima, Estamos acima do máximo, Né, Ó, A gente veio por cima, Vamos voltar por baixo, Ah, O que mais? Meio de ladinho, Assim, Né, Beleza, Aquele lá já foi, Ué, Ah, Achamos os prisioneiros, Ó, Os prisioneiros, Eles aparecem no mapa, Que são aqueles pontinhos verdes, São só dois aqui, Né, Só dois para a gente pegar, Ó, Então sem querer, Já achamos os prisioneiros, Eles não são obrigatórios, Tá pessoal, É só vale ponto, Né, Se você resgatar eles, Beleza, Coisa aqui, Mais um life, Mais um, Carregar o plasma, Ah, E assim galera, É, Na primeira fase que a gente já passou, Né, Eu tava bem desatento, Mas assim, Você repara nas paredes, Se você ver, Né, Uma, A textura da parede, Um pouquinho diferente, Você já desconfia, Aqui acho que não vai ter, Mas pode desconfiar, Que tem passagem secreta, Entende? É assim que funciona, O jogo, Aqui nesses corredores, Assim, Dificilmente vai ter passagem, Secreta, Normalmente é dentro de uma sala, Você chega numa sala, Né, Olha bem pras paredes, Assim, Você acaba, Percebendo, Né, Que tem, Uma parede estranha, Ó, A gente veio por cima, Né, Vamos começar a voltar por aqui, Agora, Tem dois caminhos, Né, Ixi, Ixi, Nossa, Quando chega nessas paredes azuladas, O que que eu me lembro, Eu me lembro que tem uns lugares, Assim, Que fica dando, Dando spawn, Fica dando respawn dos bichos infinitos, Assim, Você entra lá, Nunca termina, Você mata, 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 Nunca termina de vir, Drones, Né, Pra te acertar, Olha, Olha quantas passagens, Que ela tem, Hum, Peraí, Não, É que ele tá lá na frente, Não, Corre aí, Praga, Correu não? Agora foi, Deixa eu ver, Se não era aqui, Que tinha passagem, Ó, Eu fui por cima, Agora de novo, Não, Beleza, Isso aqui é aquela bifurcação, Aquela primeira bifurcação, Que a gente ignorou no início, Né, Por enquanto, Eu tô conseguindo me localizar, Pessoal, Mas daqui a pouco, Ai, Daqui a pouco começa, Onde é que eu tava mesmo, Né, E assim vai, Então, Aqui, Beleza, Deixa eu só continuar aqui na parede azul, Ah, Beleza, Cadê você? Ó, Aqui tem passagens secretas, Já enxerguei ali, O que eu falei, Ó, 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 O que eu falei, Eu prometo é o canhão nível 2, O laser nível 2, Vamos pegar ele aqui, Ó, Aqui, Ó, Vejo que mudou, Laser nível 2, Como é que você sabe que mudou? Agora o tiro é roxo, E o som é diferente, As cores, É isso que é bacana, Sempre vai mudando a cor, Né, Ah, Peraí, Beleza, Nós estamos full, Light, Oh, Ô, Senhor, Acertou mesmo assim, Né, Ahn, Tô lembrando umas coisinhas aqui, Que eu acabei não falando, É, Além disso, Pessoal, A gente tem, Aqui no teclado, Se você apertar a letra F, Ele joga esse, É, Eu não sei se é um F de flare, É como se fosse um flare, É, Ele é muito útil, Pra, É, Iluminar o caminho, Tem uma passagem secreta, Ixi, Nossa, Hum, Peraí, Onde é que eu tô? Deixa eu só ver do outro lado lá, Então esse flare, Olha só que interessante, Ele vai iluminando o caminho, Né, Então se você chegar em um lugar muito escuro, Você pode usar ele, Ah não, Beleza, Chegamos naquele ponto de novo, Né, Tá, Então vamos por lá mesmo, Pode usar o flare, Pra iluminar o caminho, Né, Nossa, As paredes roxas vão me dar, Spawn do bicho, Ó, Ainda não é aqui, Uh, Nossa senhora, É meio tiro agora, Hein, Toma, Eles vem, Se não me engano, Eles não abrem a porta, Ué, Quem me acertou, Não, Acho que um tiro que ficou, Veio por depois assim, Né, Ainda ia atravessar a parede, Ali a Vulcan, Vamos pegar a Vulcan, Vai passar secreta lá, Não morreram? Ah, Meu Deus do céu, Como é que pode? Beleza, Ó, E pegamos o laser já, Nível 3 aqui, Já, Isso, Nível 3, E também muda de cor, Agora o azul claro, Né, Vamos pegar a Vulcan também, A Vulcan é legal, Por quê? Porque ela é instantânea, Enquanto o laser, Né, Você demora pra chegar, O destino assim, Né, Você vê ele chegando, A Vulcan não, A Vulcan, Ela mói, Ela mói cara, Só que ela só tem 5 mil balas, Né, Gasta rápido, Né, Ficar com o laser por enquanto aqui, Tem passagens secretas, Né, Ó, Munição da Vulcan, Agora já estamos com 10 mil, É, Balas, Digamos, Né, Da Vulcan, Deixa eu ver, Dá pra ela, 7 mil, O máximo é 10 mil, Né, Aqui não tem mais passagens secretas, Não, Então vamos voltar, Não tinha, Não, Não tinha saída não, Voltar de onde a gente veio, É isso, Beleza, Deixa eu dar uma consultada no mapa, A gente não pegou a chave ainda, Né, Vocês lembram que eram muitas portas, Né, Deixa eu, Indo por aqui, A gente já volta lá no início, Beleza, De frente pra porta vermelha, Né, Então, Deixa eu saber de onde que eu vim, Nossa senhora, É confuso, Aqui ó, O jogo começou, Deixa eu ver se é naquela porta ali, Não, Aqui foi por onde a gente foi a primeira vez, Né, Então a gente veio de lá, No começo do jogo, Aquela porta lá do fundo, É isso mesmo, É aquela porta redonda ali, Galera, Ó, Dá pra mostrar, Essa porta redonda aqui, Sempre mostra o início da fase, Né, A gente sempre começa nessa porta, Redonda ali, Então a gente foi por lá, Agora vamos por baixo, Tá, Então lá na frente a gente já foi, Né, Eu não vou, Vou aqui pra esquerda então, A gente não foi ainda, Ou pelo menos, Não, A gente já foi aqui também, Aí começa, Pessoal, Assim que começa, Tem que ir uma passagem secreta, Assim que começa, Pra gente se perder, Tá, Aqui nós já tivemos também, Só que naquela porta, A gente não foi ainda, Pra pra frente, Hum, Cadê os inimigos? Aí, Escondidinha, Mais um, Mais um, Mas esse item aqui, Vermelhinho, É uma mina, Uma bomba, Né, É o que eu peguei, Deixa eu mudar pra ela aqui, Né, É o número 8, Aqui ó, Essa bomba aqui, Né, Ela é uma bomba que, Ela é bem difícil de usar, Na verdade, Vou usar bem pouco, Mas ela, Ela, Você deposita, Ela onde você tá, Né, E se algum inimigo, Passar por ali, Ela explode, Tipo assim, Deixa eu colocar uma aqui, Ó, Sai de perto, Né, Vou mostrar, Onde que a gente depositou ela, Ela fica ali, Ela fica, Né, Estacionada, É uma bomba estacionária, Digamos, Né, Vou mudar aqui pra, Missile de volta, Né, Então se algum inimigo, Passar por ali, Ele se ferra, Né, Então isso vai ser útil, Mais pra frente, Quando os inimigos, Perseguem a gente, Então aqui a gente já foi, Vou voltar, Voltar por baixo aqui mesmo, Voltar lá no início, Agora vou, Aqui pra esquerda, Da porta vermelha, Hum, Ó, A gente já tem a chave da azul, Né, Beleza, Beleza, Temos a chave da porta azul, Então a gente já pode entrar aqui, E é isso, É difícil de mirar, Quando os inimigos estão muito longe, Né, Às vezes é melhor, Avançar um pouco, Porque também você não consegue ver o tiro vindo, Né, Vamos descer, Hum, Lembro desse lugar, Nada fácil, Esses dois pontinhos vermelhos lá, É um, É um drone nível 2, Que tá de costa pra gente, Quero ver acertar ele lá, Ah, Acertei, Deu outro, Isso aqui, Tudo bem, Esses drones nível 1, Que são esses vermelhinhos, Tiram quase nada de life da gente, Né, Ó, A gente levou bastante tiro, Ainda estamos com 196, Né, N96 de, De energia, Agora vai completar o 200, Aí, Beleza, Isso aqui é só um, Podem entrar ali naquela, Parte de restaurar, O canhão, Né, Laser, Tem barulho, Inimigo, Acho que pro lado de cá, Ali, Beleza, Hum, Uhul, Nível 1, Tá escondendo a chave vermelha, Ih, Galera, Esses lugares, Assim, É, Batata, Pessoal, Tipo, É você avançar, Pegar a chave, E vai aparecer um monte de inimigo, Ah, Não, Acho que eu meio que chupo nem eles, Ficou só pro lado esquerdo, Que era onde eu tava indo, Nossa, Tem que levantar a toa, Né, Ah, Tem aqui embaixo, Tá, Vou dar a volta aqui, Ver se é isso mesmo, Ver se não ficou ninguém, Só de cá, Se não, Beleza, Temos 4 mísseis homing de novo, E aí o cartão vermelho, Agora a gente já pode entrar na porta, Vermelha, Veja que esse, Né, O jogo é, Galera, É 360 mesmo, Né, Tipo, Você não, É, É aquilo que eu falei, Né, Ele é um quake, É um doom, Só que, Olha só, Cara, O jogo é, Tipo, Não tem cima, Baixo, Né, Esquerda, Direita, Não, É qualquer coisa, Porque ele é totalmente 360, Né, Então por isso que as vezes a gente se perde, E aí que eu falei no início ali, Que eu acho que é o que mais, Espantava a galera, Pela jogabilidade, Né, Porque é muito difícil, É difícil, Galera, Se você, Não tá acostumado com o jogo, Só pra caramba, Nos controles, Ah, Vamos tirar na porta vermelha então, Ô, Sampaquinho, Morreu? Às vezes eu vou, Avanço, E volto assim, Né, Porque se aparecer o inimigo, Ele já faz barulho, Né, Só dele me ver, Ele já faz barulho, Aí você já sabe, Tem um inimigo, Né, Epa, Aço, Me acertou, Ó, Mais um laser, Vai pro nível 4, Que é o maior nível, Né, Do laser, Ó, Laser nível 4, Que é o verde, Mas, Tem também o cano duplo, A gente ainda vai pegar o cano duplo, Não sei se, Já nas primeiras fases aqui, Um hook lá diante, Né, Batam, Ó, Já chegamos no, No chefe, Né, Lembra-se que essas paredes ali com, Essas, Esses veios vermelhos, Significa que a gente chegou no gerador, Na verdade, Né, Não é no chefe, Fiquei devagar assim aqui, Que vai tá cheio de inimigo aqui, Morreu, Me acertou, Hum, Será que eu nem vi, De onde que veio, Ah, Tá ali você, Tem dois, E três, Na verdade, Oh, Meu Deus do céu, Me acertou, Vem lá no canto direito, Também, Cadê ele? Ah, Tá vendo o escurinho lá, Tá vendo? A gente quase não vê ele, Né? Ah, Ele entrou, Ah não, Achei que ele tinha entrado na porta secreta, Ó, Tem uma porta secreta lá, Deixa eu ver se não tem mais lá no fundo, Não? Tem sim, Ó, Aquele item lá, Se não me engano, A gente fica invisível, Deixa eu lá pegar ele, Já achamos o gerador, Né? Deixa eu ver, É isso mesmo, Ó, Tô invisível, Né? O gerador não acha a gente, Nem o Hulk, Só que se você começar a atirar, Aí ele te vê, Então na verdade, A gente fica invisível até alguém, Né? Aliás, Até você disparar a sua arma, Né? Daí você entrega a sua posição, Né? Mais homing, Eles já não estão mais invisíveis, Né? Bom, Galera, Antes de atirar no gerador, Né? Quem disse que eu sei Onde é que tá a porta de saída? A gente precisa encontrar o Exit, Se você não encontrar o Exit, Tá roubado, O Exit, Ó, O Exit nem tá, Aqui nesse complexo, A gente vai ter que voltar, Ah, É aquele roxo lá, Tá vendo aquele roxo? Vou só chegar lá, Galera, Pra eu poder decorar o caminho de saída, Acho que a melhor coisa, A fazer, É isso, A gente então vai vir, Correndo por aqui, Vai subir, E o Exit tá aqui, Isto, É isso mesmo, Se você não decorar, Cara, Se você se atrapalha todo, E o tempo acaba, São 45 segundos pra fugir, Né? Toda fase é assim, Galera, Então, A gente vai vir por aqui, Daí a gente sobe, Né? Beleza, Agora é só, Pregar fogo, Um gerador, O gerador, Vai ficar fazendo assim, Né? Beleza, O duro, Tá vendo que a, Ai, Caramba, O jogo fica doido assim, Ó, A nave perde estabilidade, Hum, Um comitê de boas-vindas, Peraí, Peraí que eu fui no lugar errado, É aqui, Pessoal, Meu Deus do céu, Errei o caminho quase, Você viu, Né? Mesmo, Mesmo praticando, Eu quase que errei o caminho, E você viu que tinha surpresinha ali, Né? Apareceram dois rooks verdes, Fugimos aí, Beleza, Nível dois completado, Lunar Skylab, Era o nome dessa fase aqui, Né? Agora a gente vai pro quartel, Acho que é quartel, Olha lá, Headquarters, Instalações militares aqui, Né? Tem aqui na lua, Beleza, Vai, Piscou tudo aqui, Mais um, Carinha lá no fundo, Não vai ter nada, Galera, Eu esqueci de falar no início, Né? Mas eu vou deixar aqui na descrição, Aqui desse vídeo, Enfim, De todos os vídeos, Desta série que a gente vai fazer aqui, De Descent, É, O link pra quem quiser adquirir o jogo, Né? Ele tá à venda nas plataformas, Tanto na Steam, Como no GOG, GOG.com, Né? Também vende ele lá, Então quem quiser adquirir aí, Versão oficial, Né? Um jogo de 95, Mas que ainda tá à venda, Tá, Beleza, Ah, E o seguinte, Além disso, Hum, Cacios, É, Quem adquirir, Né? A versão oficial, O jogo, O jogo, Ele não tá bonitão assim, Tá? Ele não tá liso, Né? Aí você pesquisa, Ah, Pelo, Descent Rebirth, Isso tudo vai estar na descrição também, Tá, Galera? Então depois de uma lidinha lá, Quem quiser adquirir o jogo, E rodar ele com essa qualidade gráfica, Você precisa instalar o Descent Rebirth, O que que é o Descent Rebirth? Assim como, Né? Do Doom, Fizeram o GZ Doom, Assim como do Quake, Né? Fizeram, É, Como é que era o nome lá? Esqueci o nome da plataforma lá, Mas enfim, Os caras pegam e, Recriaram, Né? O motor gráfico, Do jogo, Pra adaptar, Né? A qualidade das placas gráficas, E das resoluções atuais, Né? Mas, Ele utiliza os arquivos originais do jogo, Né? Então, Se você comprar, O jogo original, E você quiser rodar ele no Descent Rebirth, Então você, Tipo, Depois de instalar o jogo oficial, Você vai ter que copiar os arquivos, Os arquivos da pasta do jogo, E levar lá para a pasta do Descent Rebirth, E daí ele vai rodar, Liso, Do jeito que vocês estão vendo aqui, Né? Deixa eu girar aqui a nave, Um baita de um salão, Difícil de mirar, Cara, Quando está muito longe assim, Difícil de mirar, Mas é isso, Galera, Né? Quem quiser mais informações aí, Sobre o Descent Rebirth, Para rodar o jogo, Né? Nesta qualidade que vocês estão vendo aqui, 60 FPS, Assim vai, Né? Então, Deixa aí, Uma perguntinha nos comentários, Que eu, Eu responderei com enorme prazer, Explicando como é que funciona, Né? O Descent Rebirth, De qualquer maneira, Vai estar na descrição, Mais, Maiores informações, E os links também, Tá? Links, Tanto para comprar, Como também para baixar, O Descent Rebirth. O Descent Rebirth, Meu Deus, Aqui tem uma passagem secreta, É uma portinha, Na verdade, Beleza, Eliminamos todo mundo, É, Ainda ficou um tiro no meio do caminho, E homing, Já temos 10 homings, É, Só dá para levar 10, Eu estou deixando de gastar, Né? Tinha que estar gastando mais mísseis, Né? Vamos de cabeça para baixo, Vocês estão vendo, Né, Galera? Porque a luz está no teto, A luz está no teto, Não, A luz que deveria estar no teto, Né? Aí aqui no teclado, Você tem duas outras teclas, Né? O Q, Para girar, Sentido anti-horário, E o E, A letra E, Você gira no sentido horário, Cara, É, A jogabilidade é perfeita, Perfeita de difícil, No caso, Né? Ai, Cara, É muito complicado, Né? Tá, Isso aqui não tem como pegar mais, Beleza, Ó, A gente já andou, Aqui tudo, Hum, Pera aí, Lá embaixo, A gente só não foi para um dos lados, Né? Então eu desci de novo, Eu já dei a volta e voltei aqui, Né? Aqui, Aqui é aquela sala gigantesca, Ali a gente não foi, Né? Ali, Aqui à direita é a porta azul, Aí é difícil não levar dano, Olha que escuridão, Pessoal, Então usa o F, Né? Você pode iluminar, Claro, Que é temporário, Né? Daqui a pouco já some, Né? Usa o Flare, Né? Só para iluminar, Pena dúvida, O cartão azul lá, Mas certeza que vai estar cheio de bicho naquela sala, Acertou, Ixi, É mais dois, Beleza, Pegamos tudo? Pegamos, Ver se é só se não tem passagem secreta, Que estou olhando as paredes, Ver se não tem uma parede diferente, Né? Tá, Pegamos a chave azul, Então vamos voltar lá para entrar na porta azul, Ali é azul aqui embaixo, Né? Só ver outras que a gente não visitou, Ixi, Ali era passagem secreta, A gente já pegou, Lá na frente a gente não foi, Deixa eu ver o que tinha lá na frente, Ó, Tem munição aqui, Munição da Vulcan, Ali é uma passagem secreta, Vocês viram que estava diferente ali, Né? A postura, A postura da parede, Só que até agora a gente não pegou, O laser de pano duplo, Esse aqui era o laser, Nível 4 de novo, Né? Não vai ser nessa fase, Que a gente vai pegar, O laser de pano duplo, Mas vai ter outro tiro, Que é o spread, Acho que é spread o nome dele, E, Enfim, Deixa eu pegar, Daí fica mais fácil, Spread é o tiro que espalha, Né? Nossa, Que lugar, Cara, E o medo, Ó, Não pegamos o, Tá vendo os, Os reféns lá embaixo, Aqueles três pontinhos verdes, Né? Nem achamos o caminho, Para chegar lá, Vamos explorar, Então vamos explorar, Esse silêncio do jogo, Que é ensurdecedor, Né? Como assim, Silêncio e ensurdecedor? Ah, Aqui é o início, Tá, Não, Beleza, Voltamos no início, Dei uma volta, Vamos descer aqui de novo, Segunda vez que nós estamos descendo aqui, Terceira vez na verdade, Né? Vamos na porta azul, Já de uma vez, E aqui tinha outra porta, Não, Nem tem, Né? Só está aqui, Né? Ih, O jogo já pede para eu virar os contrários, Beleza, Trupa on life, Já tem inimigo, É do verde, O Hulk, O Hulk, Dois, Duro que ele fica sambando, Você vê, Né? Não fica paradinho, Né? Hum, Me atrapalhei aqui nos comandos agora, Vixe, Tem mais um, Mas se eu tiro teleguiado, Ele sempre tem, Faz curva, Toma, A fuça, Beleza, Deixa eu pegar esse life ali, Que ele dropou, Hum, Deixa eu ver aqui para baixo, Meu Deus do céu, Inimigo não falta, Será que eu vou conseguir chegar nos, Nos reféns, Vindo por aqui? Ó, Só para ver, Se alguém vinha, E atirar em mim, Ah, Droga, Tem vários, Nossa, Aí eu me pego, Mais um, Pois, Ah, Beleza, Não levamos tanto dano não, 598 de life, Tem um laser ali, Mas nível 4 também, Né? O bom é que daí, Ele enche um pouco, A nossa barra aqui, Inclusive agora, Eu vou completar aqui, Aí, Completou, Só completa até 100, Né? Mas você pode ficar, Com mais do que 100, Tá, Voltamos aqui, Rapaz, Tem uma passagem ali, Mais para baixo, Ué, Foi para onde eu vim? Não, Né? Outro lugar, O negócio engana, Cara, São tantos labirintos, Tá, Tá, Nossa, Mas a galera lá, Mais o Hulk, Morreu, Passagem para lá, Mas deixei nessa parte, Ih, Carinha ali, Né? Não, Eu escutei ele, São as minas, Já estou no máximo, Dá para carregar 3, Bombas de proximidade, Cadê esse cara, Velho? Está lá em cima, Deixa eu ver, Para que lado que eu vou, Ó, Estou cada vez mais longe, Dos reféns, Né? Não, Mas é por aqui mesmo que eu vou, Vamos ver, Daqui, E galera, Aqui é aquele lugar, Só por esse somzinho, E aquilo que eu falei para vocês antes, É, Tem alguns lugares, Que fica dando spawn, Dos bichos infinitamente, Ih, Pior que esses barulhos, Ó, Meu Deus do céu, Não tem a chave vermelha, Não tem a chave vermelha, São fraquinhos, Né? Ó, Essas cicatrizes, Assim ó, Está vendo? Quer ver? Ué, Parou de dar spawn, Só porque eu falei, Daqui a pouco ele faz de novo, Parou, Ó, Não tem uma chave, Amarela, Aqui é bem perto, E nem a vermelha, Aqui é bem perto do final, Já da fase, Vamos por aqui, Ah, Os reféns, Beleza, Não atire muito de perto, Da porta ali, Que a explosão da porta, Te acerta, Pegamos, Os três, Tá, Onde é que eu estou? Tem uma passagem aqui, Para cima, Eu não explorei ainda, Né? Para cá, O contrário, Né? Normalmente, A luz está no teto, Né? Deve vai me dando, Um troço ruim, Assim, Sabe? De ficar, Por mais que, Né? Que eu tenha falado antes, Ali, E que, É, Que o jogo é totalmente, 360, Né? Não tem em cima, Abaixo, Nem nada, Né? Ó, A chave amarela, Beleza, Mas ainda assim, Incomoda, Né? Saber que eu estou, De cabeça para baixo, Vai ter inimigo aqui, Ah, Certeza, Tá vendo? Aqui ele diz, Ó, Você não pode abrir essa porta, Né? Mas tem uma passagem, Que quer dizer, Que se eu pegar a chave, Vai sair inimigos ali, Né? Eu vou até de ré, Vou até de ré, Pegar essa chave, Ah, Mas é o Brasilzinho, Tá, Tá, Drone nível 2, Beleza, Aqui é, A bomba, Que eu não posso pegar mais, E ali é, Missile homing, Beleza, Fechou, Tá, Pra onde que eu vou agora, Sai aqui por baixo, Eu sempre dou preferência, Né? Por ir por esses caminhos, Que estão incompletos aqui, Tá vendo? Vê que tá faltando um pedaço aqui, Ó, Né? Não completou, Né? Quer dizer que eu nunca fui ali, Assim como, Né? De novo, Quake, Doom, A melhor coisa é, Né? Se orientar dessa maneira, Né? Ó, Nunca vim aqui, Então, E agora? Vixe! Não, Agora, Beleza, Agora, Juntou com a outra parte, Né? Nós estamos com a chave amarela, Então, Eu vou lá na portinha amarela, Né? Pra chegar lá, Tá, Desce, Aqui, Olha que cenário, Todo torto, Desce aí, Caminho, E o pai, Por aqui, Galera, Quem não tiver um senso de direção, Assim, Mais ou menos, Bom, Cara, Não consegue sair desse jogo, Velho, Pra cima agora, Aqui, Foi daqui em que eu vim? Não, Não foi, Né? Ó lá, Daí começa a spawnar de novo, Ué? Ah, Tem dois lados, Precios, 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 Não vai parar, Né? Cara, Vai dando desespero, Vai dando desespero, Acabou agora, Né? Ai, Que raiva, Tá, Aí, Vamos entrar na amarela, Que era bom, Ai, Que é bom usar o Vulcan, Porque a Vulcan é rápida, Né? É, Já spawnou de novo, Ah, Não é possível, Galera, Não vem aqui, Não, Já spawnou vários, Já, Ó, Vulcan é extremamente rápida, Tá vendo? Ela, Né? Chega no alvo, Lá, Né? Não interessa em que distância que ele tá, Né? Ela chega muito rápido, Caramba! Tá, Galera, É o seguinte, Ó, Eu lembro dessa parte aqui, Tá vendo essas paredes diferentes aqui, Ó? É mais daquilo que eu falei antes ali, Né? Que tem inimigos aqui atrás, Só que só vai abrir, Deixa eu ver, É, Tá vendo que tem a porta de saída aqui? Aqui que a gente sai da fase, Né? Mas bem na hora que a gente for passar por aqui, Essas armadilhas aqui, Essas portinhas vão estar abertas, Né? Pra quê? Pra ferrar a gente, Óbvio! Tá cheio de inimigo ali, O negócio é evitar, Ignora, E passa correndo, Ignora e passa correndo, Esse é o lema, Não posso perder muito life aqui, Não Tá, A gente pegou a chave da porta vermelha, Né? Vamos entrar aqui na porta vermelha, Não queria olhar pra trás, Porque tá cheio de bichinho vermelho lá, Né? E aqui a gente já chegou, Hum... A base do míssel aqui, Quem tá atirando? Tem alguém atirando, Eu acho que tem alguém atirando, Míssel em mim, Galera, Aqui pra ter um rook nível 2, Se eu não me engano, Mas não tô enxergando ele, Rapaz, Aqui é bobeira agora, Ó, Vocês viram ele fazendo a curva, Que da hora? Morreu aqui lá, Não? Tá, Hum... Pior que o gerador tá lá em cima, Pessoal, Ou seja, Vai ter que destruir lá em cima, Descer, Passar aqui por baixo, Entrar nessa porta, Dar de cara, Que o monteiro de bichinho verde, Vermelho, Que vai estar lá fora, Ó, O gerador já começou a atirar, E, ó, Mais um cara verde aqui, Fiquei que tinha morrido, Safado, Ó, Mas não pega aqui embaixo, Né? O gerador, Começou a disparar, Mas ele não acerta aqui embaixo, Só ver se, Se eu limpo ali o corredor, Beleza, Ó, Então a gente vai ter que sair, Aqui pela porta vermelha, E entrar lá na porta amarela, Que tá aqui do lado esquerdo, É, Vou sair por aqui, Né? Entra pelo lado esquerdo ali, Onde vai tá o exit, É, É, Lá naquela, Naquele verdinho lá, Agora o problema, Cadê o Hulk nível 2, Galera, Eu tinha quase certeza, Que tinha o Hulk nível 2 aqui, Ai, Lá, Ixi, Tem um Hulk nível 1 também, Hum, Me ferrou, Beleza, Tá, Deixa eu pegar esses Lifes aqui, Que eu vou precisar, Ah, Uma vida lá, Galera, Tá, Vem, Aquele item verde lá, Vale uma vida, 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 Nós estamos com três vidas, Eu ganhei uma vida, Em algum momento, Agora estamos com quatro, Tá, O, Ah, O, Míssel que faz curva, Tá ligado, Ele não, Não, Não vai no gerador, Ó, Acho que eu, Acho que eu, Um ponto cego dele aqui, Beleza, Beleza, Self-destruction, Cara, O problema é que os controles ficam tudo doido, Velho, Ó, A nave fica totalmente instável, Porta amarela, Ignora todo mundo, Nossa, Um Hulk nível 2 de cara, Velho, Não, 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 Ah, É tenso, Pessoal, Achando que não, É tenso cara, Esse jogo aqui, Tá louco, É isso aí ó, Então, Nessa terceira fase aqui, A gente completa as missões da lua, Né, Aí ó, Base militar da lua, E agora, A próxima fase aqui, Vai ser em Vênus, Se eu não me engano, Aqui vem ó, Acho que vai ser em Vênus, É isso mesmo, Vai pra Vênus agora, Mas então, Eu vou deixar isso aqui, Pro próximo episódio aí, Né, E que a gente então, Vai fazer um episódio por planeta, Aquilo que eu falei antes ali, Né, Vênus deve ser também, Eu acho que umas três fases, Depois, É, Mercúrio, Acho que são quatro fases, Fica oscilando, Né, Entre três e quatro fases, E tem algumas fases secretas também, Que na época, Eu não sabia que existia, Eu vou tentar trazer aqui, Também pra essa, Pra essa série aqui no canal, Beleza pessoal, Espero que tenham gostado, É um jogo um pouco diferente ainda, Do que a gente tá acostumado aqui no canal, É, Pelo menos eu não vejo, Nenhum canal retro, Aqui do Brasil, Jogar Descent, Que é um jogo que, Pô, Pra mim, Né, Ele tem muita qualidade, Tudo bem que é um jogo difícil, Não é tão agradável, Pra todo mundo assim, Né, Mas é um jogo interessante, Um jogo muito bem feito, Né, Qualidade gráfica ali, Pra época, Pelo menos 95, Né, Que ele foi lançado, Muito bom, Ah, E outra, Que eu não falei antes, Né, Teve continuação esse jogo, Tem o Descent 2, E mais recente, Eu nem sabia, Que tinha saído o Descent 3, Eu não sabia que tinha o Descent 3, Na época, Que eu zerei o Descent 1, Joguei um pouco do Descent 2, Não me lembro de ter zerado o 2, E não sabia nem que tinha o 3, Olha só que interessante, Né, Mais uma pra, Pra trazer aqui para o canal, Né, Beleza, Deixa eu só dar início aqui, Então, Na próxima missão, Então, Essa daqui, A primeira missão de Vênus, Aqui, Vai ficar pro próximo episódio, Beleza, Pessoal, Deixa aí nos comentários, Ver se você gostou, Deixa aí o teu feedback, Que eu vou ler com certeza, Beleza, Um grande abraço, E até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,